Música Pois é, estamos aqui de volta com a continuação de Lucius para PC E agora temos, é claro, mais uma vítima Porém, desta vez, uma vítima muito complicadinha Em relação às últimas, que foram bem simples na verdade Bem rápidas, inclusive Então, vamos ver como vamos fazer isso Se eu bem me lembro Ah, calma, desculpa O cara está lá no quarto dele, acessando o Xvideos Até não aguentar mais Enquanto isso, vamos continuar aqui com o nosso gameplay Então, descemos por aqui Veremos esta escada Inclusive tem esse maluco aqui, essa armadura Que serve como ponto de referência Então subimos E temos que achar agora o quarto De uma das empregadas Que não Oh, olha quem está ali Mas quanto é que eu parti? A moça de idade, ela está no cantinho dela ali escrevendo O que é isso? Eu não estou fazendo nada Estou apenas olhando Seus últimos momentos Ela é conhecida Vamos ver aqui Agnes Ela é a mais miserável de todas Seu pecado capital Agula pode ser que te leve A morte Eu vou encontrar uma forma de fazê-la sofrer Minha nossa, esse garoto é um delinquente Olha que abusada que é malandrona Quer fazer os outros pegar comida para ela Então vamos encontrar alguma comida Deliciosa para ela Muito bem, vamos voltar por aqui Se bem que essa mansão é tão grande Que só falta me perder nessa porcaria E vocês viram Temos essa parte da escada E aqui também é basicamente a mesma coisa Só que aqui temos esse caminho Para a gente descer O que eu acho aqui? Espera aí Opa, olha só Que safada Olha aqui Que malandrona Que isso, Lucius? Larga isso Mas esse Lucius não tem limites Olha só Ok Esse livro aqui Que não vale nada Mas o que nós temos? Aqui, ó Novo item Esse item Espera aí Brincos Alguém está se divertindo Nesse quarto, hein? Ok Vamos continuar então Uma cruz E mais uma peça indecente Olha só Beleza, então Vamos sair daqui Ir direto ao que interessa Legal que tem uma música tocando ali E não tem ninguém Mas enfim Eu acho que Espera aí É por aqui então Eu já peguei os brincos Vamos subir Ok, agora vamos descer E tentar encontrar Aquela paradinha Que nós precisamos Para deixar A tal mulher Rabugenta lá Bem mansa Então Como eu havia falado No vídeo anterior Temos uma tarefa De jogar o lixo Para fora Enquanto Eu não termino Essa missão Eu vou aproveitar E pegar Porque fica aqui Porque fica aqui Na verdade Eu não lembro Certo onde fica Então vamos procurar Aqui Ok, então estamos com um saco de lixo Vamos levar até lá fora Mostrar Que o Lucius É um garoto educado Gentil E atencioso Que é realmente O que ele é Óbvio Não Caminho errado É Como o nosso Protagonista É um tampinha Então teremos Que usar De táticas Um pouco mais Avançadas Nossa Que barulho Recebemos Um novo presente Deixa eu trocar Aqui Deixa eu dar uma olhadinha Por enquanto É só isso Que temos Informação Sobre A tal Agnes Mas Uma coisa Essa aqui É a parte Da esquerda Da mansão Temos a do meio Que é onde eu passei Agora há pouco Eu acho E tem essa Da direita Aqui Então Pelo que eu me lembro Fica Nesse corredor Olha só Você pode ver Pelo piso Então já reconhece Essa mansão É muito grande Então é complicado Né Eu lembro Que tem um cara Aqui É aqui mesmo É esse maluco Aqui Como vocês viram Se eu pegar Ele vai me ver Esse cara Precisa de ajuda Ué Que ratazana Safada Hum Ele vai me ver Veneno de rato Eu não posso Pegá-lo agora Porque vão saber Que fui eu Eu preciso vir aqui Quando todos Estiverem dormindo Ah sim Na verdade Eu não preciso Pegar o vinho Pra ele O que eu tenho Que fazer Na verdade É dormir Eu não consegui Pegar o vinho Por algum motivo Eu clicava E nada Acontecia Então vamos Partir direto Para a cama Pois Precisamos Da madrugada Para pegar Ali o veneno De rato Que barulhinho Minha nossa Ok Estamos aqui De madrugada E é claro Não podemos Deixar que ninguém Nos veja Sua mãe Parece que ainda Está acordada Não deixe Que ela te veja Melhor me esconder Aqui É Vocês podem Ouvir comigo Os passos Da mãe dele Agora Ela está Na minha frente Agora Na minha direita Pelo menos Eu como headset Consigo ouvir Um pouco melhor Para quem não sabe O meu É o G35 Não é lá Nossa Um headset Minha nossa Mas ele é um É um headset Da hora E bem resistente Então Pena que o microfone Dele é uma bosta Eu no caso Estou usando O microfone da Sony Que é um CS3 Algo assim Se eu não me engano É um daqueles Que você cola Na blusa Na blusa E tal Só que eu estou Colocando ele Na ponta Do meu Microfone Cuidado Agora para eu Lembrar o lugar Nesse escuro Vai ser complicado Caramba Caramba De novo De novo Isso Não Assim Pô Beleza Vamos abrir Aqui então A porta Porém Cuidado né Pois tem seguranças Agora Vamos dar uma olhadinha Aqui Caso Agnes Acordei no meio da noite Devo tomar cuidado Para que ninguém Me veja acordado Ou me mandarão De volta Para a cama Tá bom Por enquanto Ninguém Ah Aquele cara E aliás Fumando né Você viu o que aconteceu Com a segunda vítima Não Pelo jeito não Se não já tinha parado De fumar Já saberia Que fumar Faz mal Para a saúde Então Vamos selecionar Aqui com dois No teclado Virar Na lâmpada E agora O cara Foi verificar Claro E vai embora Pois sei lá Vai que é o Boiola do mato Que está aqui E quer agarrá-lo Rasgar suas roupas E se jogar Com ele Então É melhor É claro A pessoa Nessa situação Tomar Muito Mas muito Cuidado Tudo tranquilo Aqui Peguemos então O veneno De rato Agora Chegou a hora Temos que subir E encontrar A parte Da cozinha Como sabemos Não Por aqui Não dá A Agnes É uma Comilona Do caramba Ela é Viciada Em comida Ela deixou Alguma coisa Pronta Lá E vamos Aproveitar Esta brecha Que também Está trancada Deixa eu tirar Isso aqui Da minha mão Obviamente Porque Não fica Muito Agradável Eu apertei O que F4 Sei lá Eu apareci Na cama Eu não sei Se isso aí É automático Sei lá Mas Beleza Eu Vamos botar Aqui Caderno Com este Veneno De rato Vou avisá-la O que acontece Quando você Comete um Pecado capital O padre Ficará satisfeito Minha nossa Olha que menino Que menino Dedicado O caminho Agora É bastante Simples Sim Eu sei Que você Viu um Corvo Sua Insana Epa Não quero Ninguém Aqui O que Você está Fazendo Guapo É o caramba Guapo É a sua Mãe Aquela Insana Motorista De caminhão Olha só Que malandrona Isso aí Vai lá Entregar Um negócio Enquanto Eu Coloco Um temperinho Aqui Então Vamos Beleza Olha que temperinho Gostoso E agora Você vai finalmente Receber a sua Punição Sua Baleona E esse Que é o Corvo Do Itachi Vem é claro Para Bisbilhotar Ai ai Mel Que no Bona Saiu comendo Nem viu Controle Controle Nova Habilidade Sabe Isso é É uma Cisão De Poison E eu Preciso Todos Na casa De novo Quem prepara A comida Aqui Agora Eu acho É Jovita Eu não posso imaginar Ela ser capaz De algo De algo Oh, meu Deus! Por que isso está acontecendo? É para mim decidir quem é capaz do que, Sr. Wagner. Você pode considerar vaciar a casa por um pouco de semanas até que as coisas se desculpe? Você não pode fazer isso, Sr. MacGuffin. Este é nosso casa. Nós queremos que as coisas sejam bem. A autopsia mostrou que ela estava morta. Depois de perguntar todo mundo na casa, parece que quase todos eles tinham razão para deslizar ela. Xavita, a Latina maid, era o que trouxe comida para ela. Mas isso não foi suficiente para pressar. Eu não tinha certeza de tamper. Christmas was apenas na hora e eu recebi um convite para o Sr. Wagner para eles para o dia. Eu tinha minhas dúvidas sobre sharing a table com a possível murderer, mas eu tinha que saber mais. Mas antes de eu ter alguma chance de snoop around, algo mais aconteceu. Não há vítimas, não há evidências. Algo que pode acontecer apenas em algumas circunstâncias muito específicas. O tempo certo, o momento certo e o momento certo. Ah não, velho. É o cara da traquina de novo. Mas cara, você não desiste? Ah, meu garoto. Resulta tão profissional. Eu estou impressionado com você. Escute, eu tenho algo mais para ensinar você. Você tem a capacidade, deep dentro de você, para olhar para a mente de pessoas e dizer para elas o que fazer. Vamos unlock a capacidade de novo. Selecione sua habilidade de controle mental pressionando 3. Muito bem. Aponte para o manequim e pressione mouse 1. Mano, que bizarro. O manequim se move. Você terá que recuperar as suas forças primeiro. Muito bem. Coloquei o objeto no chão e ele o pegou. 24 de dezembro de 1972. Um dia santo. Eu sei que nós tivemos nossas dificuldades este ano. Mas não deixe isso arruinar nosso Natal. Como família, nós temos um outro. Nós devemos lembrar nossos amigos e nossos trabalhadores que nós perdemos. Eu não sei como você vai ganhar um outro termo no Senado com uma conversa como esse. Pai. Alistair, você pode pegar outra de burguesia, por favor? E, por favor, você pode virar os luzes de Natal? Claro, senhor. Olha a musiquinha. Venoninho extra é o venoninho extra venoninho extra é o venoninho extra que merda, mano. é o venoninho extra é o venoninho extra O venoninho extra O venoninho extra que merda, mano. O venoninho extra Obrigado.